Aqui eu vou dar dicas para iniciantes, o que é bom fazer no começo do jogo, vamos começar aqui pelas opções, desabilitar o tutorial, botar ligado, desativar o efeitor de peixe, resposte, movimentação padrão, as vezes ele bota na alternativa sem te ver, ao meio do inimigo sempre desligado, eu gosto de botar o aguentinho difícil e marcha da morte, para a gente zerar no marcha da morte, ao meio do inimigo desligado, salva o meio 3 minutos, se tiver com o PS5 ele não tem problema não, no PS4 eu não sei, isso aqui é importante também, os sentidos de bruxo no minimapo, deixar ligado, é melhor ou mais fácil, aqui eu estou no novo jogo um pouco mais, já te contei sobre um feiticeiro que eu conhecia que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis, porque dá para fazer poções com o sangue deles? não, porque ao comer os cadáveres em decomposição eles evitam epidemias, ele sabia que eles também comem quem está vivo? não, isso deixou ele bem chateado, a teoria dele desabou, a gente tem um lado, os reinos do Norte primeiro dito, chegar no lugar, perto de dois, para ver, o que dá para saquear você acredita nisso? precisa acreditar alguma coisa, é o que nos serve de motivação pode pegar tudo que tiver, é importante tudo que você conseguir vem aqui para criação de itens e alquimia, não vendo nada disso, nunca vendo e vai precisar para criar os itens de bruxo, os equipamentos de bruxo, que só pode vender, é esse aqui, porcaria, que são os outros aqui ó os comestíveis quer dizer, no começo você melhor não vender, porque você não vai ter as poções que eu já tenho aqui né que é andorinha o galixi de rafá que são os que renovam a vida e a lua cheia nas bombas deixe sempre os melhores são do norte e o que está aqui já uma para soltar fogo e outra para congelar se quiser deixar com ele aqui ó também deixa a vida e sempre um alixi ligado de lobisomem que ele não usa o vigor fora de combate aqui as celas do capeado já estão com as como é novo jogo mais aqui já estão no maximizados que eu comprei do da lc do blood wine a forja 110 para você armazenar itens a viseira 60 e o principal que o vigor que é 90 já já explico porque o vigor é mais importante então aqui nós posso deixar uma dorinha e a comida quando você for iniciar uma luta aí eu vou explicar o que que precisa o óleo sempre deixa o óleo necrófago que é o mais é o que mais aparece e o veneno do enforcado que na arma de ósse necrófago na arma de prata como eu dizia dá para saquear tudo coitado dos carnetas e a vida saqueada mas assim mesmo parece um aqui para saquear parece um aqui para saquear acho que isso aqui é tudo tá bom e voltou os olhos de fogo e deve ser me vamos nessa vamos nessa vamos socorro alguém me ajude nós vamos 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 Tchau, tchau. Ah, ele já foi embora? Sim, pode sair Sempre que alguém oferecer dinheiro Se você quiser mais experiência que é o melhor que tem, melhor que dinheiro que dinheiro dá pra gente conseguir de outro jeito, eu vou ensinar vocês também é melhor você dizer que não quer o dinheiro porque isso vai dar experiência no final Sim Não Ah, além de... Ah V... Então, um grifo tão perto da vila... estranho... Exatamente o que pensei Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra Cadáveres pra todo lado, cheiro de sangue, carne queimada Às vezes deixa os monstros malucos Não precisa... O pessoal... O branco... Vivo... Mestre... Sempre que for no estalajadeiro Que é esse pessoal da taverna Você tem que vir aqui, me mostre o que tem aí Me mostre o que você tem aí atrás do copo Compre todas as cartas São as cartas de Ghent Pode comprar também o Estrude de H&M, vai precisar muito pra fazer fórmulas E a cor de mandrávara E a cor de cereja Pode sempre fazer também todas as perguntas que vão passar Pode ser que aconteça alguma coisa boa então Estou procurando uma mulher, cabelos negros E... É... Mais avó Sim, sim Se eu quiser Para ajuda para vós Então perdoa Um... Você ficou sabendo? Os cavaleiros negros andam medindo os campos Que é importante ter Esse poder Esse poder aqui é o primeiro É só ação no nível 3 Primeiro nível 2 Dá para acessar varia de alas Nível 3, quando puder Um... É melhor isso que queimar a colher Estou atra... E... E... Dá, quantos de habilidade... Lá... Aí... E aqui... Agora... Vou dar umas dicas de Gregg pra vocês... Nesse caso aqui, você não pode parar, é, tem que aceitar a missão dele, de jogar Se não, você vai perder uma carta e não dá para completar a coleção toda no final da missão, entendeu, hoje eu vou mostrar a missão para vocês que precisam Por que não? Fantástico, é assim que se joga Essa quantidade de cartas de unidade você precisa ter no mínimo 22, olha o que acontece quando você tira menos, se tira mais A gente vai tirar o que, preciso mais fraco aqui Se tira mais um, não dá, tem que ficar com um As cartas especiais são essas aqui Isca frio congelante, deve ter um tempo claro, deixa eu botar esse álbum O que a gente vai fazer? Ficar com uma de cada, porque vai ter mais guerreiros Tempo claro, não precisa Tempo claro, não precisa, porque o líder que a gente vai usar sempre vai ser esse aqui, olha Ele é, ele já é o tempo claro Então fica, fica frio congelante, né, eu acho que vou dar esse álbum Isso aqui é o começo da gente Vou ter que ficar com esses dois aqui, mas depois a gente se livra deles Aqui são as cartas de infantaria, cartas de longa distância, os arqueiros Carta de cerca, as cartas budas Carta de herói, não tem nenhuma ainda Carta de clima As cartas especiais Então vamos lá Tira logo os pratos, né Aqui Vamos lá Foto 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 Foto